Eu sempre digo que as coisas tem que ser funcionais, para mostrar isso aqui, é uma pia, um lavabo no banheiro, só que tem um problema, apesar de ter uma aproximação um pouquinho melhor, a questão é que umas pessoas, como eu, por exemplo, utilizam uma garrafinha para vocês fazerem a bexiga, a gente deposita a urina através da sonda aqui, depois a gente vai lavar, só que para lavar, isso daqui, ela tem um encaixe muito ruim, ela não consegue se encaixar direito para a gente botar a água aqui, vocês conseguem conseguir, então ela tem um espaço muito pequeno, o que dificulta essa higienização aqui, não é impossível, não vai dizer, mas dificulta, então pode ser melhor.